Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 73 Leleco tenta encorajar Tufão a se declarar para Nina. Suelen avisa Diógenes que Ramon está com Rony. Nina pede para Jorginho afirmar para Carminha que não voltou a namorar com Rita. Max tenta falar com Ivana sobre negócios, mas ela não dá atenção. Jorginho sai apressado do quarto de Nina. Carminha combina de se encontrar com Max. Monalisa fala que quer reatar com Silas e Olenca se preocupa. Suelen protege Rony e acaba ferida. Nina consola Janaína e diz que a ajudará a tirar Lúcio da cadeia. Monalisa muda o visual de Ivana. Lúcio pede outra chance para Janaína. Nilo suspeita de que Nina esteja envolvida no sequestro de Carminha. Nina deixa Jorginho esperando e vai atrás de Max. Música 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 Música